Participar de reuniões, estar presente em festas de confraternização, dar opiniões críticas e sugestões nas reuniões, isso torna você um profissional comprometido, é aquela pessoa participativa, aquela pessoa que colabora, que contribui para a evolução da sua equipe, da sua empresa. Muitas pessoas têm dúvidas sobre quais são, na verdade, os comportamentos adequados para quem ingressa no mercado de trabalho e a dica é muito simples, basta prestar atenção no comportamento das pessoas bem-sucedidas e perceberá que bem-sucedidas são aquelas que se relacionam com o grupo de trabalho, aquelas que cumprimentam, aquelas que participam, aquelas que estão dispostas a aprender. Pois é, isso faz toda a diferença no mercado de trabalho. As empresas hoje buscam por profissionais que estejam dispostos a dar de si e também que estejam dispostos a aprender com uma atitude humilde também, viu? Então, todas as vezes que você pensar na palavra comprometimento, lembre-se que essa palavra é muito mais ampla, tem a ver com realmente você doar-se para aquilo que você irá fazer. Seja o tempo que você ficar nessa empresa, seja um mês, uma semana, a vida, que você se aposente na empresa, mas que você seja participativo, traga contribuições para enriquecer não só a empresa, é a vida das pessoas e também o seu currículo. Olha, eu digo que vale muito a pena. Eu sou Débora Martins, um forte abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!